Olá, boa tarde, a Alterosa Alerta está no ar hoje comigo, é Teu Correio, eu te agradeço pela companhia, mais uma vez você que já esteve comigo pela manhã, agora fica comigo também no início da tarde, você que chega agora, obrigada, olha, seja bem-vindo aqui ao Alterosa Alerta, TV Alterosa, TV dos Mineiros, TV que o Mineiro vê. E a você que está pela primeira vez sintonizando, que sempre tem alguém sintonizando pela primeira vez, eu também te agradeço pela audiência, viu? Nós vamos fazer um programa bacana, um programa juntos, compartilhando, você vai também ligar com a gente aí nas redes sociais, facebook.com.br alterosaalerta, facebook.com.br alterosaalerta, está passando aí para você, ou pelo Instagram, instagram.com.br alterosaalerta, ou então também no meu Instagram, até o Correio Jornalista, eu aguardo aqui a sua participação, tá bom? Olha gente, no programa de hoje, você vai ver que a Justiça Eleitoral de Minas Gerais diplomou os candidatos eleitos em 2018, aqueles em quem você votou, aqueles em quem você depositou a sua esperança para um mundo melhor, para um país melhor. Mas a solenidade foi marcada por uma confusão, um bafafá, troca de socos e tapas entre dois deputados. Eu mostro já já para você, você vê aí algumas imagens, uma solenidade que deveria ter muito respeito, uma solenidade de mudança, com muita expectativa, na Casa da Arte, onde quem fez a arte, infelizmente, fez uma arte muito mal feita, viu? Foram os deputados que acabaram fazendo um papelão, daqui a pouquinho, todos os detalhes, aqui comigo, na TV Alterosa. Você vai ver também o desrespeito de motoristas com as vagas de estacionamento que são reservadas para deficientes e idosos nas ruas de Belo Horizonte. A nossa equipe de reportagem flagrou carros estacionados em várias vagas reservadas e eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Sei que falta vaga na cidade, mas é um absurdo o que acontece, é um desrespeito total, são vários flagrantes que nós fizemos e você vai ver aqui para não repetir a história que esse pessoal está fazendo aí. Não é bacana não, isso é muito feio e eu te mostro também que tem punição para quem infringe essas regras, é infração grave, viu? Daqui a pouquinho eu falo sobre esse problema com você, tá bem? Gente, a Justiça Eleitoral de Minas diplomou nessa quarta-feira os candidatos eleitos em 2018, como eu disse, aqueles em quem você votou, eu votei e todo mundo votou, fez o seu papel, né? Entre os diplomados estava o repórter do Alterosa Alerta, Rafael Martins, nosso colega de trabalho. A cerimônia foi realizada no Grande Teatro do Palácio das Artes, aqui em Belo Horizonte, você confere, roda. O Grande Teatro do Palácio das Artes, em Belo Horizonte, foi cenário da diplomação de 138 parlamentares, eleitos por Minas Gerais em 2018. A solenidade marca o encerramento dos trabalhos da Justiça Eleitoral, relativo à eleição recém concluída. Esse diploma ele precisa para tomar posse, ele tem que apresentar no órgão que ele for tomar posse, seja a Assembleia Legislativa, seja o Congresso Nacional. Esse diploma que dá ele o direito de tomar posse. O governador de Minas Gerais eleito, Romeu Zema, e seu vice, Paulo Brant, foram os primeiros a serem diplomados. E na ocasião, Zema falou que momentos duros virão. Passaremos por tempos difíceis, em que medidas duras serão necessárias, para que as contas públicas estejam em dia, para termos em Minas o melhor ambiente de negócios, maior qualidade nos serviços públicos e, principalmente, para que possamos garantir um futuro mais próspero aos nossos filhos e nenos. Em seguida, foram diplomados os senadores e seus respectivos suplentes, os 53 deputados federais e os 77 estaduais. Também estiveram presentes no evento familiares e amigos. Dentre os convidados, esteve o apresentador do Alterosa Alerta, Stanley Guzman. Stanley, momento importante na política mineira, né? Na verdade, a gente entende que é um momento importante no Brasil, né, Pablo? A gente está só assinando esse grande manifesto nacional de apoio à moralidade, à decência, à ética, aos bons costumes. Eu acredito muito que Minas Gerais é o Estado que tem que dizer por onde ir, por onde seguir. Chega de ficarmos em segundo plano, chega de não termos a resposta. O importante é que Minas Gerais possa andar e, agora sim, com esse novo momento no Legislativo mineiro, a gente possa ter mais esperanças ainda, cada dia a mais e com uma pontadazinha grande de esperança de que é possível, sim, mudar essa realidade tão difícil que o Brasil passa por ela hoje. E a meu lado, o deputado estadual diplomado Rafael Martins, repórter do Alterosa Alerta. Rafael, agora no âmbito estadual, o cidadão terá sua voz ainda mais ampliada, né? Com certeza absoluta. E, assim, olhando para esse diploma, parece um sonho, sabe, que a gente está vivendo. Quem diria que aquele rapaz de origem humilde, simples, que veio da periferia e que, graças a Deus, como um repórter esforçado, defensor da população, chegaria onde nós chegamos. E isso foi graças a essa população toda que confia na gente, que abraça o nosso trabalho, que ao longo desses 17 anos meus na televisão, a gente sempre fez isso, defendeu o cidadão, defendeu a população e agora vem como um prêmio esse reconhecimento e esse carinho da população. Então, o que eu posso dizer nesse momento é reafirmar o meu compromisso de continuar defendendo os mineiros, defendendo o nosso Estado, defendendo uma política séria, honesta, responsável, com compromisso e vamos fazer isso juntos. Porque a gente faz isso todos os dias na televisão e vamos fazer agora na Assembleia, se Deus quiser. Anotou? Compromisso é compromisso. Rafael Martins, nossos parabéns aqui da casa, parabéns por essa diplomação. Por mais um momento aí você vai viver como portador daquele desejo do mineiro, portador do desejo das pessoas que querem mudanças. A gente confia que essas mudanças hão de acontecer. Eu comentava aqui de manhã que o Rafael está mais fininho, está mais magrinho, acho que ele fez até um regime para poder ir para a posse. Está bonitão, rapaz? Parabéns. E o nosso colega também, Stanley Guzman, que esteve lá prestigiando, né? Coloca de novo para minhas imagens, prestigiou esse momento, que é um momento, gente, de festa da democracia. Festa da democracia é quando se diplomam pessoas que foram eleitas por nós. Põe as imagens para mim, por favor, aqui. E nós esperamos que aí, inclusive o governador, esse senador eleito, né? Mas o governador também foi diplomado ontem, o governador e o vice, e que falou de tempos difíceis que vêm por aí. Tempos difíceis nós já estamos vivendo há muito tempo e esperamos que agora seja uma passagem mais rápida para um momento diferente, um momento em que as pessoas se unam para construir essa democracia que há muito tempo existe no papel, esperamos coisas boas, né? Esperamos festa, não esperamos confusão, bate-boca e pancadaria. Tira as imagens, agora vocês vão ver que a diplomação foi marcada por uma confusão, por troca de socos e tapas entre duas pessoas que foram eleitas. Dois deputados eleitos por nós e a gente queria que eles estivessem ali em um momento de pacificação. A confusão aconteceu quando uma pessoa, uma deputada, entrou ali na área reservada ali para essa diplomação, entrou com um cartaz escrito. Veja só, daqui a pouco eu te conto a visão. Olha só, olha essas imagens que vão rodar agora, eu vou te mostrar o absurdo que foi, tá? Você vai ouvir o que aconteceu durante essa diplomação, um absurdo, um descalabro, uma pouca vergonha. Roda! Durante a diplomação dos deputados, houve uma grande confusão. O desentendimento começou quando uma placa foi mostrada para os convidados. O gesto foi visto como provocativo e os ânimos se exaltaram. Um deputado que deve ser neofascista tentou arrancar das minhas mãos. Eu reagi porque a placa era minha. Ele tentou me alcançar com um soco. Eu já estou estudando, inclusive, o que eu vou fazer juridicamente contra um deputado que tenta uma agressão contra o idoso. Se fosse na vez dele levantar e mostrar a plaquinha dele lá, como eu já te disse, acho desnecessário, acho errado. Mas se fosse, ficaria na minha posição assim como fiquei nos demais. Mas nem era a vez dele. Eu só fui lá retirar, não fiz nada de mais. Não foi eu que iniciei as agressões. O TRE orientou a deputada que segurava a placa a não exibi-la mais. Me senti agredida. O parlamento é um lugar de representatividade. Não é um lugar de um pensamento só. Não é um lugar de tomar nada de ninguém. É preciso dialogar, é preciso conversar. A cerimônia chegou a ser interrompida, mas foi retomada e todos os eleitos foram diplomados. Que papelão, senhores deputados. Vocês viram aí, gente, um show do horrores. Pra mim é um show do horrores. Seria uma festa da democracia, mas é um show do horrores. Como vocês viram, essa placa aí circulou. Não foi apenas a deputada citada na reportagem que segurou, mas parece que a situação começou quando ela entrou com essa placa. Essa placa foi passando de mão em mão entre os deputados, que são aí partidários desse movimento pela liberação do ex-presidente da cadeia. E aí essa placa ficou circulando por ali. Era a orientação do TRE, como a gente trouxe na matéria, que não houvesse esse tipo de manifestação. Esse deputado do PSL tentou tirar a placa das mãos do Rogério Correia, né? E o Rogério Correia, ele mesmo disse, você ouviu da boca dele, ele disse que reagiu. Só que ele reagiu com um soco. E houve tapa, soco, e os dois acabaram se engalfinhando, a expressão que eu vou usar aqui, e acabou nessa pancadaria, esse papelão, né? Então eu vou dizer uma coisa aqui. Não acho que era lugar pra isso. Não acho. Primeiro, não era hora disso, não era lugar pra isso. Segundo, pancadaria entre representantes do povo, cada um escolheu seu representante, não é? Todos têm direito à expressão do seu desejo, da sua vontade, do seu sonho? Tem sim, mas era uma orientação que foi aí, uma orientação que não foi obedecida do TRE, que não houvesse esse tipo de manifestação. Você viu também os dois lados, porque aqui é assim, a gente mata a cobra e mostra o pau no velho popular. Ouvimos os dois lados, ouvimos as pessoas envolvidas, agora eu como cidadã me sinto envergonhada. Vocês vão me perdoar, mas me sinto envergonhada. Isso não é papel de deputado, isso não é papel de pessoas, de pessoas que vivem numa sociedade democrática, de pessoas que se respeitam. Eu acho que os dois, os dois têm que se reposicionar. Imagina esses dois se encontrando agora, na plenária lá, para discutir artigos, discutir leis, discutir situações, para resolver os nossos interesses. É melhor, gente, parar de olhar para o próprio umbigo. Quem gosta de botar, como é que fala, anel, brinquinho, o que for no umbigo, é bailarina. É bailarina que foi lá para aparecer. Então, o que vocês fizeram aí, foi um show de horrores, uma vergonha. Aconteceu em São Paulo também, um problema lá na diplomação, sabe? Então, isso aí está se tornando uma coisa comum. As pessoas não se respeitam. Então, o lugar, o Palácio das Artes, é um palco para artes, não para artistas que acreditam em uma arte denegrida, em uma arte diferente. Esse tipo de arte aí, não. Esse tipo de arte aí tem que ser eliminado das nossas câmeras, né? Tá certo. Vamos passar para outro assunto aqui? Porque a Polícia Federal cumpre três mandados de busca e apreensão em endereços ligados à família do senador Aécio Neves, aqui em Belo Horizonte. Os locais são a casa da mãe dele, uma empresa de comunicação que seria da jornalista Andréa Neves, irmã de Aécio, e do primo dele, Frederico Pacheco, além da casa desse primo também. Essa é a segunda fase da Operação Ross, que investiga o recebimento de vantagens indevidas do grupo JIF entre os anos de 2014 e 2017. As buscas de hoje foram determinadas pelo ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal e as buscas continuam. Você tá vendo aí as imagens, essas imagens que você viu agora são as imagens exatamente dessa operação que aconteceu e ainda continua acontecendo, os mandatos estão sendo cumpridos. A gente atualiza as informações aqui. Mas eu quero te falar sobre uma situação que hoje mudou a vida de muitos brasileiros. Gente que saiu de São Paulo, saiu de outros pontos do país e que pensava em passar o Natal longe aqui do Brasil, lá na Europa, né? Ou passar uma temporada. E gente daqui que gostaria de sair para várias outras regiões e que não conseguiu, né? Quer trazer pra você agora são 12h41, meio-dia e 41h. Você que tá ligado comigo, você vai saber que é o meio-dia e 41h dessa quinta-feira, dia 20 de dezembro, a pista do aeroporto de Confins ainda está fechada para pousos e decolagens. De acordo com a concessionária BH Airport, a pista foi fechada quando uma aeronave teve que realizar um pouso de emergência no aeroporto. Acreditava-se que até o final do dia, por volta das 7 horas, essa pista estaria totalmente liberada. Informações que me chegam agora de que ela foi parcialmente liberada nesse momento, ela foi parcialmente liberada, mas houve muito transtorno nessa manhã e ainda deve haver mais ao longo do dia até que tudo seja o alto ao normal. Ok? Vamos ver o revetir. Roda! Aeroporto lotado às vésperas do Natal e passageiros que seguiam para a Europa nervosos após um pouso de emergência na capital mineira. Ah, deu uma pane, né? Aí apagou as luzes, daí todo mundo ficou apreensivo e ele falou que tinha dado um problema que a gente ia fazer um pouso aqui em Belo Horizonte, né? Porque a gente tinha dado uma pane no avião. A aeronave da Latam saiu do aeroporto de Guarulhos com destino a Londres. O voo LA-8084 levava mais de 300 passageiros, mas pouco depois de decolar, reverteu para o Aeroporto Internacional de Confins na região metropolitana de Belo Horizonte. O avião apresentou defeito e o piloto avisou a torre pedindo contato com os bombeiros. Nós estamos muito pesados, o sistema de alinhamento não está funcionando também, nós estamos praticamente sem nenhum sistema elétrico funcionando corretamente, tá? Então, nós estamos com esse problema um pouco sério, ok? e os bombeiros já estão informados. Aqui, já informados, porque vai ficar na pista do aeroporto. Na gravação, o comandante ainda pergunta sobre o combate ao fogo nos pneus da aeronave. Os bombeiros estão combateando fogo nos pneus? Foi informado agora, estava em alta temperatura e pegou fogo em chão. A Latam divulgou nota informando que o voo alternou para o aeroporto de Confins em razão de questões técnicas. informou ainda que ao pousar, os pneus foram danificados e que teriam que ser trocados para a retirada da aeronave da pista. Os pousos e decolagens em Confins tiveram que ser suspensos. Segundo o gerente da BH Airport, empresa que administra o aeroporto de Confins, a interrupção nos serviços deve durar mais de 12 horas para a troca dos pneus da aeronave. quando ela pousou de emergência oito dos doze pneus do trem de pouso estouraram. As nossas equipes foram acionadas, colocaram toda a espuma de proteção, os passageiros desembarcaram sem nenhum tipo de problema e a aeronave ficou na pista para que haja uma troca desses pneus, já que eles têm que vir de Guarulhos para cá, para que a Latam faça essa troca desses equipamentos. Nós fizemos uma vistoria logo depois de um incidente, a pista está intacta e assim que a aeronave for liberada, os voos voltam a operar normalmente. Com a pista fechada para pousos e decolagens, todos os voos com destino a Belo Horizonte tiveram que ser direcionados a outros aeroportos. A Infraero disponibilizou o aeroporto Carlos Drummond de Andrade na Pampulha para as companhias aéreas, mas pousar lá depende da decisão de cada uma. Também há uma orientação de que as pessoas que tenham viagens marcadas com saída de Confins entrem em contato com as companhias para ver o reagendamento. Olha, gente, eu quero, antes de falar o que a BH Airport diz, eu quero te falar o seguinte, primeiro, cumprimentar esse piloto. Esse piloto está de parabéns. O que ele fez, me parece, foi amenizar a situação para os passageiros quando ele disse, há uma pane, nós vamos fazer um pouso de emergência. Mas ele já havia acionado a torre. Ele já havia acionado a torre e pelo diálogo que você viu, a situação era bem mais grave. Os equipamentos não estavam funcionando e o que os passageiros relatam aí, tudo estava apagado dentro desse avião que você vê aí na pista do aeroporto de Confins. Então, esse piloto é um grande profissional, ele parece ter evitado um acidente que poderia ter acontecido e sido gravíssimo, já que essa aeronave ia para a Europa, ele ia para Londres com cerca de 300 passageiros. Se imagina, nós tivemos há poucos anos uma tragédia envolvendo um Boeing dessa mesma companhia aérea, que é a TAM, a Latam é a TAM, é a mesma empresa, e a gente aí teve esse momento então de muito sufoco para os passageiros e uma informação que me chamou muita atenção, você viu aí, um pneu da aeronave ele pesa 250 quilos, 250 quilos. O profissional aí da Infraero disse que são 7 toneladas ao todo os pneus que terão que ser trazidos para a troca dessa aeronave que ela não pode ser arrastada, não pode ser guinchada da pista, por isso então como a gente só tem uma pista, a pista está fechada para pousos e decolagens, mas felizmente ninguém sofreu nada, ninguém teve ferimentos, há apenas os transtornos de uma viagem que teve que ser adiada, mas é melhor ter sido adiada do que ter sido interrompida no meio do oceano, a gente não espera esse tipo de fim para ninguém, então eu aqui como se fosse uma pessoa da família desse passageiro, estou agradecendo a esse piloto, eu acho que ele foi um grande profissional. A BH Airport, concessionária do Aeroporto Internacional de Confins, informou que a pista do aeroporto de BH está liberada com restrições, é o que eu falei, ela está parcialmente liberada, porque ainda não foi feito todo o serviço que tem que ser feito, as pessoas estão já sendo, algumas já estão em hotéis, não tem informação se a empresa está pagando isso, mas algumas já estão em hotéis, e outras aguardam informação de quando poderão decolar e seguir aí o destino dela, seja para a praia, seja para a Europa, no caso dessas que vieram pela Latam, que buscam ir para a Europa, mas tem aqueles que querem ir para a praia nesse final de ano e que não estão conseguindo ir por enquanto por causa desse problema, a gente também trouxe a informação de que o aeroporto da Pampulha está funcionando plenamente e que as empresas podem transferir os voos para lá, isso é uma questão de negociação das empresas, tá bom? E vamos que vamos, porque a quinta-feira está quente, mas antes eu quero te dar um revelarinho em Vendanova aqui na capital, a prefeitura de Belo Horizonte apresentou um projeto das obras subterrâneas que devem resolver o problema das enchentes na região, pelo menos é o que se espera, veja. Quem passa pela avenida Vilarinho na região de Vendanova está preocupado com a previsão de chuvas para BH. É bem preocupante, né, porque ninguém faz nada para melhorar esse negócio e toda visa larga, é bem complicado. Imagens como estas não saem da memória dos moradores e comerciantes da região. No mês passado, Belo Horizonte sofreu com o maior temporal dos últimos 160 anos. A Vilarinho foi inundada, quatro pessoas morreram. É um lugar que a gente passa sempre, passa as ruas, as pessoas passam por aqui, né, então tem que ter garantia, né, não tem. Segurança. Segurança, exatamente. Pouco mais de um mês depois da tragédia, o comitê emergencial formado para encontrar uma solução para o problema se reuniu para apresentar o resultado da análise. O engenheiro da empresa contratada pela Prefeitura deu detalhes das obras e explicou que devem ser construídos dois túneis subterrâneos para escoar a água da chuva, além de estruturas superficiais para a captação da enxurrada. O prefeito Alexandre Calil afirmou que a licitação deve ser aberta até abril do ano que vem. O objetivo é que as obras comecem ainda no primeiro semestre de 2019. A partir do momento do início da obra já se ameniza o problema do Vilarim e não é obra pequena, nós estamos olhando aqui com as duas lombas de túneis, com as piscinões e tudo. Então, a nossa estimativa é que se der tudo, tudo muito certo, nós conseguimos acabar isso em um ano e meio. ainda segundo a prefeitura, por serem obras subterrâneas, não vai ser preciso desapropriar imóveis, o que deve acelerar o processo. Desde o dia da tragédia, o prefeito Alexandre Calil prometeu que não faltaria dinheiro para resolver o problema. Para a construção dos dois túneis e rede de captação de enxurrada, a estimativa é que seja um gasto cerca de 300 milhões de reais. A prefeitura tem uma parte importante para iniciar o projeto. Nós já iniciamos conversas com bancos internacionais que estão dispostos a investir nesse projeto. Claramente, vamos precisar do apoio da Câmara e dos Vereadores, porque vamos ter que tomar um empréstimo adicional. Vamos precisar do apoio do governo federal. Nós estamos fazendo um projeto para 100 anos, para uma chuva que caia de 100 em 100 anos. eu pessoalmente acho que se não resolver definitivamente o Vilarim passa a não ser notícia mais porque vai só molhar o sapato. Eu dizia que pela manhã eu vou repetir agora, acho essa uma obra que é muitíssimo importante e digo que o prefeito está de parabéns. Está de parabéns porque embora para alguns essa obra possa vir tardiamente, eu também acho que poderia ter sido feita antes, mas pelo menos alguém agora está tentando fazer alguma coisa. É uma obra subterrânea, são várias situações que vão ter que ser resolvidas com essas obras, não é uma só, é um conjunto de obras. Então, vai levar um tempo sim, a gente gostaria que fosse algo imediato, mas não é, mas o prefeito está dizendo aí que deve começar ainda no início de 2019. a gente espera que realmente essas obras saiam do papel e acho que é um momento de comemorar sim. Tomara que se resolva, a população de Venda Nova precisa disso, os moradores da cidade precisam disso, já que também não são apenas moradores de Venda Nova que circulam por lá, mas a tragédia atingiu, essa última tragédia, atingiu diretamente pessoas que moravam ali na região, nós estivemos lá, vimos o sofrimento dos moradores, o sofrimento da família que perdeu a filha única, o sofrimento da família daquela mulher que estava com um bebezinho no colo, quando ela foi levada juntamente com o veículo na correnteza, ou melhor, o veículo dela foi levado e os dois morreram abraçados dentro do carro. Então, são imagens tristes, imagens que a gente não gostaria de ver novamente e que a gente só repete aqui para que as autoridades façam isso, vejam e tomem medidas. Então, olha, eu vou pedir de novo uma salva de palmas aí para a equipe que está encarregada desse trabalho e tomara que esse trabalho seja bem feito e venha a contento, viu? Parabéns à equipe do prefeito e parabéns a essas pessoas que vão executá-lo, né? E agora vamos ver, gente, mais uma vez, uma situação feliz aqui no jornal, que a gente várias vezes traz aqui informações de matérias que nós fizemos na rua, trazendo sofrimentos, denúncias de pessoas e que a gente eventualmente consegue um retorno. Aliás, aqui a gente tem conseguido muitos retornos e trazido para vocês o resultado. E é o que eu vou te mostrar agora, é que após uma reportagem exibida aqui no Alterosa Alerta, uma família recebeu doações para uma criança que sofre com tumor no cérebro. Um telespectador ficou comovido, além de outras pessoas que entraram em contato com a nossa produção e fizeram várias doações. E o repórter Pablo Thiago foi até a casa da família para entregar o que a gente conseguiu arrecadar. E você acompanha aqui com a gente. Roda. Há cerca de um mês, a nossa equipe esteve aqui nesta casa onde a família vive um drama. Mostramos a dificuldade do pequeno Cauã, que sofre com tumor no cérebro. A doença foi descoberta quando ele tinha apenas sete meses de vida. Desde então, a família passa por dificuldades para custear o tratamento do menino. Pelo SUS, está quase impossível e a Monalisa luta pelos benefícios que ele tem direito. A reportagem foi exibida e o telespectador da Alterosa Alerta ficou comovido com a história dessa família que depende de doações. Várias pessoas entraram em contato conosco. E hoje, nós viemos aqui entregar o pouco que conseguimos arrecadar para fazer a diferença na vida do pequeno Cauã. Monalisa, fala para a gente como é que foi após a reportagem, você conseguiu arrecadar a banheira que você precisava? Conta para a gente. Consegui a banheira, fralda, cesta, tem mais gente também que vai ajudar o estabilizador para ele, que o rapaz falou que vai me entregar antes do Natal. Essas coisas, sim, eu consegui para ele, sim. E com relação à questão do SUS, como é que está isso tudo para você? benefício até hoje eu não tive resposta e nem a ressonância ainda eu não consegui fazer. Às vezes, a tristeza atrapalha até a gente a cuidar do menino. Infelizmente, o SUS, o Estado, falhou mais uma vez. Esse é o Cauã, gente, um herói da resistência, é a mãe dele, uma guerreira do lado dele. Parabéns, viu, Melissa? E a gente, o que puder, a gente vai continuar te ajudando. Você que quiser, continue mandando sua doação para cá, porque a gente vai receber renda na portaria e vai encaminhar na medida que forem chegando os presentes para o Cauã. Tá? Parabéns à família e, olha, fica com a gente você, eu volto daqui a pouquinho com mais informações e com essa alegria do Cauã. Já, já. Boa tarde, Minas! Boa tarde para você que já estava comigo, boa tarde para você que chega agora. Minas, hoje o Alterosa Alerta é comigo, até o Correia. Você já me conhece, você me acompanha todos os dias e hoje a gente está aqui substituindo o Stanley Guzmán, que foi ontem a diplomação dos deputados e do governador aqui na capital e tirou uma folguinha. Obrigada pelo carinho, obrigado por estar conosco aqui no Alterosa Alerta. Eu volto falando, gente, sobre o desrespeito de alguns motoristas com as vagas de estacionamento para deficientes e idosos nas ruas de Belo Horizonte. Nossa equipe flagrou vários carros estacionados nessas vagas reservadas. Você vai ver que é absurdo. Ninguém quer saber. Vai chegando e parando. Eu sei que está faltando vaga, mas tem que respeitar, porque o respeito é básico. Olha, os flagrantes, você confere comigo aqui na tela do Alerta. O flagrante foi registrado na rua Piauí, região hospitalar de Belo Horizonte. Uma pessoa tenta estacionar para pegar essa criança cadeirante, mas a vaga reservada estava ocupada por um veículo sem o selo de transporte especial, situação que deixou o motorista e a mãe da criança irritados. Nossa equipe foi às ruas para verificar se a infração é coisa comum na capital e olha só no que deu. Na Bernardo Guimarães, perto do Detran, encontramos dois veículos na vaga sinalizada para cadeirantes, um Fiesta e um Prisma sem o selo e nem sinal dos motoristas. Olha, mais um flagrante aqui, a motorista acabou de estacionar, a vaga é para deficiente físico, e o desrespeito às regras continua em vários pontos da capital. Aqui na rua Bernardo Monteiro flagramos dois. Olha só, aqui a placa mostra que a parada é por apenas dez minutos e o pisca-alerta tem que ser mantido ligado, mas o veículo parado aí, olha, esse C3, está parado há bem mais de dez minutos, o dono não está aqui, portanto está estacionado e não tem pisca-alerta ligado não. E a gente caminhando um pouco aqui para a frente, nós vamos encontrar o mesmo desrespeito mostrado no vídeo, um veículo parado na vaga reservada a deficientes físicos. Esse Uno aqui, olha, aqui embaixo já tem uma marca reservando a área e logo ali à frente o selo, estacionamento permitido para pessoas deficientes. Bom, se esse veículo trouxe algum deficiente, não há nenhum selo, nenhuma credencial colocada aqui na frente no painel como deveria ser colocado de acordo com as regras. Por isso, o dono desse carro aqui pode ser multado. Em Belo Horizonte, segundo a BH Trans, existem cerca de 940 vagas de estacionamento para pessoas com deficiência, mas é preciso ter a credencial para deixar o carro aí. O documento deve ficar assim, bem à vista no painel do veículo. A correria, o povo está tão voado que chega, o pessoal para o carro e nem olha a placa. É igual do outro lado, aquela vaga lá, é idoso. Para muita gente nova lá, desrespeita e apressa também nas pessoas. Chegando agora em outro ponto aqui da região hospitalar, o número de veículos na região hospitalar é muito grande e com as obras também diminuíram um pouco das vagas. Precisava ter mais? Sim. Com certeza. E os estacionamentos são muito caros. No seu carro, você está na vaga de idoso, sabia? Não, não sabia. Do seu lado, ele tem uma placa falando que é vaga para idoso. Debaixo da árvore, né? Como estava saindo um carro aqui com pessoas que não eram idosas, eu realmente já estava até colocando o rotativo. Não sabia. Vou tirar o carro, então. Senão vai ser multada? Não, não por isso, né? Tirar o carro porque eu estou errada e não porque eu vou ser multada. Sabia que você estacionou em vaga de idoso? Não. Tinha uma placa ali. Você sabia que era vaga de idoso? Não, se eu soubesse, eu não teria parado. De acordo com a BH Trans, em toda a cidade, há 481 vagas de rotativo para idosos e outras 206 reservadas sem o pagamento de tarifa de rotativo. Então, vale a pena observar ou pode pesar no bolso. O estacionamento nas vagas reservadas para idosos ou deficientes é considerado infração gravíssima. Vale sete pontos na carteira e multa de 293 reais e 47 centavos. Prestou atenção? Olha, o que eu gostei mais dessa matéria que eu fiz com a minha equipe foi a fala dessa senhora que eu abordei ali no Fox. O que ela falou para mim? Não, não vou sair por causa da multa, não. Vou sair porque estou errada. Isso se chama consciência, sabe? Consciência. Ela, bota as imagens para mim, é o seguinte, ela disse que ela não tinha visto. Realmente, ela não tinha visto porque, segundo ela, não deu para ver a placa escondida pela árvore. Isso acontece em vários pontos aqui de Belo Horizonte. Placas escondidas é outra matéria que a gente já fez aqui. Essa placa realmente ela está um pouco oculta ali, só quem vem da parte de baixo é que percebe. Ela veio do outro lado, não percebeu. E assim que eu mostrei que ela estava errada, ela se reposicionou e tirou o carro. Agora, apesar de sair porque está errada, ela também teria aí a multa porque vale multa em infração gravíssima. Agora, parar em vaga reservada para cadeirante, gente, para mim é pior do que parar em vaga que é reservada para idoso. Porque o idoso, muitas vezes, ele consegue se locomover normalmente, né? Já o cadeirante, a pessoa que tem dificuldade em andar de muletas, ela vai enfrentar uma situação pior, é essa placa, essa placa aí, ela tem uma árvore ali, me parece uma árvore bem folhosa e as folhas estão atrapalhando a visibilidade. Então, a gente vai pedir a quem é responsável por essas placas que, por favor, faça a limpeza, né? Ou chame alguém que seja responsável pela limpeza dessa vegetação que atrapalha a visibilidade das placas, né? E aí, você viu também o depoimento de pessoas, pedestres, que falam, não, isso é recorrente. E o pior, isso acontece bem perto dos hospitais, que é onde as pessoas mais precisam, às vezes, de estacionar para uma consulta, um retorno, né? Principalmente a pessoa que tem algum tipo de deficiência. Então, você que está acostumado a fazer esse tipo de coisa, a cometer esse tipo de infração, olha, você pode estar sendo flagrado, não pelas nossas câmeras, mas por câmeras de outras pessoas que vão levar lá para o agente de trânsito, porque nós protegemos as placas. Agora, quem fizer isso porque está insatisfeito, vai levar a sua placa e você poderá ser multado, tá bom? Consciência é bom, todo mundo gosta. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que uma mulher atropelou três pessoas. Entre elas, gente, estava uma criança de sete anos apenas. O acidente foi no Paraná e você vê aí as imagens, olha só. Ela arrastou um homem e depois atropelou um segundo rapaz ainda. Olha só, veja as imagens. Ela vai atropelar, ainda arrasta o que está ali. A terceira vítima, que não aparece aí nas imagens, é a criança de sete anos. Ela ficou prensada entre o poste que tem aí na rua e a parte baixo, debaixo do carro. O motorista, o motorista que não tinha carteira de habilitação, estava com um passageiro ainda no carro e duas crianças. A mulher, o motorista, era uma mulher e essa mulher fugiu sem prestar socorro e se escondeu em um condomínio próximo ao local do acidente. Você vê aí as imagens da região. Olha só, novamente, são imagens fortes. O carro, né, vem e joga o rapaz lá na frente. Tem um outro rapaz ali, olha, olha, ele também vai na leva, né, os dois ficaram feridos e teve essa criancinha que foi prensada, então, no poste. As imagens não mostram. São imagens fortes que a gente não sabe por que o motorista fez isso, se ele também perdeu o controle de direção por alguma situação ligada à saúde ou se ele estava desapercebido, como se diz, e não viu duas pessoas, né, adultas, duas pessoas desse tamanho que você está vendo na frente dele. Alguma coisa aconteceu ou de repente estava tentando sair de alguma situação que a gente não sabe, mas a cena é muito forte, duas pessoas feridas e ainda uma motorista que não tinha habilitação, isso é o pior, né, uma motorista que não tinha habilitação que provocou um acidente grave como esse e que sabe-se lá o que aconteceu com ela, né, isso aconteceu lá no Paraná, mas nas nossas ruas aqui, todos os dias você corre isso, porque tem muita gente que sai sem habilitação, que bebe e vai dirigir e que não está nem aí, por isso as regras estão sendo endurecidas, né, e os dois homens também atravessando ali na rua, volta pra mim aí, atravessando ali na rua sem perceber, olha só, ele está de costas, né, olha só, tem uma calçada enorme ali, ele poderia estar trafegando, né, andando pela calçada, são dois pedestres, tinha um outro ali também, olha, um que não é atingido ali, né, mas havia três pessoas praticamente no meio da rua, então isso também facilitou o acidente, nós também temos que fazer a nossa parte, tá, temos que fazer a nossa parte pra evitar uma situação pior, mais grave. bom, agora eu vou mudar de assunto, é um assunto voltado mais uma vez, infelizmente, né, gente, pra criminalidade, né, a gente fala sempre de violência, mas eu já disse aqui, é pra tentar que nós possamos ter mais consciência e até evitar alguma situação, nesse caso, o bicho pegou pra dois detentos, dois detentos que saíam da penitenciária e que são albergados, albergados, eles foram mortos a tiros perto de uma penitenciária em Ribeirão das Neves, roda as imagens pra mim, olha só, essas são imagens de um posto de combustíveis onde esses homens estavam num carro, né, isso aconteceu de manhã, de acordo com a polícia militar, as vítimas, que são esses dois detentos do sistema prisional que estão em condicional, eles estavam aí no posto, testemunhas informaram que eles estavam num carro, um ônix preto e que fugiram, não, testemunhas, vamos voltar, né, eles estavam aí e quando chegam essas duas pessoas, olha, você tá vendo o atirador, o atirador dá um tiro ali e ele, foram vários tiros porque atingiu o rapaz que tava dentro do carro e um que tava fora. E você viu também nas imagens um ônix, um ônix preto é o carro onde estariam os autores do crime. O homicídio foi no posto de combustível que fica perto dessa penitenciária que é a José Maria Alquiminha ali na região central de Ribeirão das Neves e uma pessoa que também estava aí no estabelecimento ficou ferida porque ela foi atingida por estilhaços dos tiros, né? Ainda não se tem detalhes da autoria e motivação desse crime, mas há uma suspeita, gente, de acerto de contas. Informações chegaram pra mim agora há pouco no meu telefoninho vermelho aqui. Olha aí, você tá vendo as imagens novamente do tiro. O rapaz vem do ônix, que está parado do lado de lá, vem, vai direto, direto nos alvos, ele atira, né? Os alvos estavam aí no posto, abastecendo pelo jeito, né? Quando são surpreendidos por esse atirador. Essas são imagens do momento, lá houve uma confusão, uma das vítimas caída no chão, era um dos passageiros desse carro que estava sendo abastecido, um dos albergados que saiu de manhã, né? Provavelmente pra trabalhar, se não foi pra trabalhar deveria ser, que é essa condição geralmente, né? E que foram surpreendidos pelo atirador, né? A informação que chegou pra gente é que pode ser um acerto de contas, já que eles são pessoas que estavam presas, né? Na penitenciária José Maria de Alquimim, isso acontece muito, a gente já registrou vários casos assim, de presos que saem, um rival, alguém, um desafeto, fica sabendo, recebe informações privilegiadas do por onde ele vai passar e ali ele é executado. Me chama a atenção, dois albergados estarem em um carro, né? Eles saem pra trabalhar, mas estavam em um carro, será que esse carro foi alguém que foi buscá-los e tinha uma terceira pessoa? Não tem essa informação, mas me chama a atenção, sabe por quê? Não é tão fácil assim, né? A gente tem um carro desse aí, parece um carro bom, né? Parece um carro bom e os dois albergados estavam nesse posto aí de combustível, quando eles são então surpreendidos pelo atirador. Agora, você imagina, você parado nesse posto, abastecendo, quando acontece uma cena dessa, um bang bang, bang bang, né? Rural, um bang bang, né? Um perigo, um perigo, né? Dentro do posto de combustível, né? Você poderia estar ali também abastecendo e acabar sendo morto. As vítimas foram identificadas como Davidson Lourenço, Silício e Thiago Silva da Costa, exatamente albergados da José Maria de Alquimim. Eu tô lendo aqui as informações chegadas no meu telefoninho vermelho, né? E tá dizendo exatamente que ainda não se sabe se eles estavam, esse carro que eles estavam, gente, é um Hyundai Elantra. Um Hyundai Elantra, um carro caro desse, tinha essas pessoas, a polícia acredita que a vítima, uma terceira pessoa, foi atingida aí, e é um homem de 52 anos, né? Esse homem foi salvo por uma grade do portão aí do posto, que a bala atingiu, mas ela foi amortecida por essa grade que havia ali. Então, além dos dois mortos, informações quentes aqui, um terceiro homem baleado, um homem de 52 anos, que nada tinha a ver com a situação, era exatamente o comentário que eu fazia um pouco antes, imagina se tivesse alguém que fosse vítima dessa bala perdida, que achou um alvo que não era ele, né? Então, um homem aí baleado, de 52 anos, que estava no local, salvo que a bala foi amortecida, o impacto da bala foi amortecida por uma grade de segurança do posto, e a polícia civil agora vai investigar a motivação desse crime e buscar localizar os autores, já que esse país tem lei, e quem faz justiça, são as pessoas responsáveis por isso, né? Então, se era um acerto de contas, quem foi praticar esse acerto de contas aí, está fazendo coisa errada, porque quem pratica a lei são as pessoas que estão no judiciário, as pessoas que estão na polícia, militar, civil e etc., que são coautores aí dessa história, que é a história de se fazer justiça, né? Então, vamos ver no que isso vai dar. E um homem foi baleado na frente da filha de 12 anos durante uma tentativa de assalto. Câmeras de segurança registraram a ação dos criminosos. Veja. Os dois bandidos caminham tranquilamente. O rapaz chega de moto e estaciona na frente da casa dele. Os criminosos atravessam a rua e vão em direção à vítima. Um deles saca uma arma da cintura. A dupla arrende o motoqueiro e parentes dele que estão na calçada. Nas imagens, é possível ver o momento em que os bandidos atiram contra o rosto de Wallace Oliveira, de 26 anos. Ele cai no chão e os ladrões fogem, levando todo o pagamento e o décimo terceiro que a vítima tinha acabado de receber. O rapaz levou dois tiros, um na boca e o outro que atravessou o capacete e ficou alojado na nuca. O Wallace perdeu todos os dentes da parte superior esquerda. Esse vizinho ajudou a socorrer o rapaz. Eu vi o tiro, eu estava em casa, na televisão, minha filha me chamou, falando que ele estava sendo assaltado, eu corri. Quando eu cheguei no portão, eles deram os dois tiros e correram. A gente botou ele no carro rapidamente e deu um ponto de socorro. O assalto aconteceu em Nilópolis, na Baixada Fluminense. O rapaz passou por duas cirurgias que duraram sete horas. Ele está internado na UTI de um hospital da região e não corre risco de morrer. É violência atrás de violência, né? É muito triste, né? Mas, Minas Gerais, você vai ver agora uma cena de desespero de uma mãe na cidade de Jungeaí, no interior de São Paulo. Veja, dois homens em uma moto roubada anunciaram um assalto. A mãe, desesperada, abriu a porta do carro em poucos segundos e o carro saiu andando. Em poucos segundos, ela conseguiu retirar o filho. Veja só as imagens aí, olha. Olha, ela ia ser vítima de um assalto e ela consegue retirar o filho e sai andando com ele. Agora, uma cena que choca. É mais violência, né? Uma mãe que quase teve o filho levado aí dentro desse carro, né? O carro em que eles foram vítimas, então, dessa ação criminosa. É muita violência, né? Os homens aí, você vê as imagens aí, né? É muita violência as pessoas enfrentando essa dificuldade. Olha, chegaram os dois numa morte, né? E acontece essa situação. Graças a Deus, a mãe conseguiu tirar a criança de dentro do carro ali e evitou uma tragédia maior. Porque o carro, a gente recupera, né? Se tiver seguro, se não tiver, o carro se recupera. Agora, a vida da criança, não. Você vê que a dupla chegou aí nessa moto, olha lá. Aí, o outro rapaz rende a mãe lá, rende a mãe, né? Ele vai levar o carro e a criança está no banco de trás e a mãe consegue tirar essa criança e evitar um mal maior, né? Pelo menos isso, né? Pelo menos isso. Ô, gente, um adolescente fugiu de uma clínica de reabilitação em Alfenas, no sul de Minas. Ele ficou lá cerca de 10 dias desaparecido e voltou pra casa dizendo que teria sido agredido. É isso mesmo, gente. Roda. Quando a Sônia estava trabalhando, quando ficou sabendo por uma vizinha que o filho dela, que havia fugido de uma clínica de reabilitação, tinha voltado pra casa. Aí, no dia, a gente fica, né? A gente fica meio passado, porque estava nove dias desaparecido. Nós mostramos o desespero da mãe que não sabia o paradeiro do filho em uma outra reportagem. Na época, o menor de 16 anos havia ficado, de acordo com Sônia, quatro meses internado nesta clínica para tratar o vício nas drogas. Depois, ele fugiu e ficou cerca de 10 dias desaparecido. Quando voltou, contou à mãe que teria sido agredido por um segurança no local e por isso decidiu fugir. Ele me amarrava, me batia e me dava choque, segurança. Ele não queria me contar de medo de acontecer alguma coisa comigo. Nossa equipe foi até a clínica conversar com os responsáveis para saber a versão deles e fomos atendidos pelo diretor da instituição. Nós conversamos com o diretor da clínica que preferiu não gravar a entrevista, mas falou à nossa equipe que no dia da fuga, o adolescente e um outro interno invadiram a enfermaria, agrediram uma enfermeira e fugiram. No dia seguinte, o outro interno foi encontrado e trazido até a clínica. Só que o adolescente não foi localizado e por isso ele não retornou aqui ao local. No dia, foi registrado um boletim de ocorrência da agressão da enfermeira e também da fuga. O caso foi passado para o Conselho Tutelar que repassou a denúncia ao Ministério Público. A mãe agora pede que o caso seja investigado. Estou indo atrás dos meus direitos porque a gente pagava essa clínica, não era dado. Se fosse dado, a mesma coisa, mas como é paga, então eu acho que teria que ser um tratamento diferente, não judiar. E estava lá para ser cuidado, não para ser judiada. É uma história muito triste, essa história do vício das drogas, seja para a pessoa adulta, seja para a criança ou adolescente, porque até criança a gente tem histórias de muitas crianças que hoje são dependentes. a mãe está no seu direito, quer olhar, quer descobrir o que aconteceu, o Ministério Público vai investigar. Agora, são dois lados, porque pelo que foi trazido pelo repórter, esses dois internos também haviam agredido uma enfermeira. Isso não justifica se houve um excesso. Agora, que eles teriam que ser contidos ao agredir alguém, com certeza teriam que ser contidos. Então, a apuração do Ministério Público vai ser feita, a Polícia Civil também está acompanhando e a gente vai esperar para ver o que vai acontecer, ver se realmente houve um excesso ou não. Agora, como disse a mãe, seja uma clínica particular ou uma clínica que não é paga, o respeito, o cuidado são sempre necessários. E ter profissionais também ajustados à situação de lidar com pessoas com dependência química, o que não é fácil. a gente espera que tudo seja apurado e que a situação se normalize, tanto para a família quanto lá para a clínica e que isso não aconteça mais. Eu volto já já, me aguarda aí. Minha gente, eu quero voltar agora para te contar que na hora de comprar os ingredientes da sede de Natal eu preciso atenção. O preço de alguns itens podem variar até 160% de uma loja para a outra. Então, sempre é bom pesquisar. Dona Nívia saiu às compras em busca dos itens que faltam para deixar a ceia de Natal completa. A maior parte dos produtos a aposentada comprou com antecedência para fugir do aumento dos preços nesta época. Comprei as carnes todas com antecedência. Hoje eu vim comprar castanha, mas eu vi que aumentou muito e tenho que pesquisar. De família portuguesa, na casa da Dona Maria não pode faltar bacalhau, é claro, e algumas coisinhas a mais. Batata, ovo, azeitona preta, ervilha, ovos. Mas para a ceia não ficar mais salgada que o bacalhau, o consumidor vai ter que pesquisar bastante. Isso por causa da enorme variação no preço dos itens mais procurados para a ceia. Foi o que confirmou uma pesquisa feita pelo site Mercado Mineiro. Hoje o consumidor tem variações superiores a 100% do mesmo produto, então é importantíssimo que nessa reta final ele pesquise bastante os preços. A pesquisa foi feita em 20 estabelecimentos da região central de Belo Horizonte nos dias 13 e 14 de dezembro. Foram avaliados os 75 produtos mais procurados para a ceia de Natal e em todos foi constatada a variação nos preços de uma loja para outra de pelo menos 36%. A menor diferença foi nas mozes com casca. A porção com 100 gramas está sendo vendida de R$ 3,29 a até R$ 4,50 o que pode pesar no bolso do consumidor. Lembra do bacalhau que a dona Maria estava procurando? O quilo do site custa menos de R$ 30 em alguns lugares e quase R$ 60 em outros. Uma variação de mais de 70%. O preço da ameixa com caroço está variando ainda mais 85%. As frutas cristalizadas estão sendo vendidas de R$ 7 a até quase R$ 14 o quilo uma diferença de 98% de uma loja para outra. As castanhas também estão com preços 66% maiores dependendo do estabelecimento mas o caso mais chamativo é o da nectarina. Os pesquisadores encontraram a fruta por R$ 4,98 em uma loja e R$ 12,99 em outra variação de 160%. O coordenador da pesquisa vê uma explicação para tanta diferença. Muitas vezes o consumidor por não comprar esses produtos durante o ano todo ele não tem noção de preços ele não lembra quanto que era um quilo de peru um quilo de nozes no ano passado então isso acaba fazendo com que essa falta de informação ele acabe comprando mais caro estimulando até que esses estabelecimentos mais caros mantenham esses preços altos. Para a família do seu Jorge a ceia só fica completa se não faltar bacalhau. Hoje ele vai voltar para casa com 3 quilos do peixe e uma economia de R$ 20,00. Eu não compro em qualquer lugar eu escolho o lugar que eu vou comprar depois de pesquisar o preço é lógico. E tem que pesquisar mesmo né gente porque a ceia é muito gostosa é tudo muito bom mas está tudo muito caro né Pois é e os preparativos para a virada do ano já estão a todo vapor para o Réveillon Iate 2019 dessa vez os mineiros que se preparem pois a organização de um dos mais badalados Réveillons de Belo Horizonte anunciou a programação com muito sertanejo e pagode além dos grandes shows o evento conta com a vista privilegiada para a tradicional queima de fogos da Pampulha e você pode ganhar convites aqui no Alterosa Alerta liga agora e concorra 32090766 anota aí 32090766 e concorra aos ingressos para esse Réveillon maravilhoso aqui na região da Pampulha gente eu te agradeço muito pela companhia viu valeu amanhã nós estamos juntos novamente aqui no Alterosa Alerta obrigada tchau 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 tchau